Música Bem vindos a mais chupa do press especial No programa de hoje vamos falar sobre o OMAC Lendas do universo DC, OMAC Aqui as oito edições do Jack Kirby, o criador do personagem E as oito edições que foram lançadas lá em 74 Entre 74 e 75 Que é o período que ele estava na DC Bem, o Jack Kirby é um personagem quase da história Das histórias em quadrinhos Porque ele participou da criação dos principais personagens Desde os anos 40 Ele está lá com o Capitão América Mas na Marvel ele é muito importante Vai para DC, cria o quarto mundo, cria o OMAC, cria Camandine E a Panini está fazendo um trabalho bem interessante Esse Lendas do universo DC Ela recupera histórias mais clássicas Dos anos 70 principalmente No período pré-crise A gente tem bastante coisa Eles começaram com Batman e Superman De grandes autores dessa época E desde o ano passado Teve duas coleções do Lendas do universo Que foram bem legais Bem, três Tem o Titãs Ainda está sendo publicado A Liga da Justiça Agora a liguinha dos anos 80 Final dos anos 80, início dos anos 90 E o quarto mundo todo A saga do quarto mundo do Jack Kirby Meio que Lendas do universo DC Virou a casa do Jack Kirby nesses últimos tempos Claro, Novos Titãs E a Liga da Justiça A Liga do Keith Kiffin E os Novos Titãs do Mark Wolfman Mas a fase principal do Jack Kirby na DC Está toda nesse Lendas do universo Teve também mais... Não lembro se foi em 2019 Que teve o Eytrigan E uma outra revista que começou essa série Que ia ser meio que piloto Uma das piores revistas que poderia trazer Que ia ser um piloto Mas que fez sucesso, felizmente Enfim Várias republicações Que estão vindo através desses últimos anos E são republicações bem legais O Mark foi a última delas E eu tenho esperança que Camandhi Também seja publicado aqui Que é um personagem que eu sempre tive curiosidade de ler E ele tem... Eu acho que ele tem por volta de 30 volumes Mas estou buscando de cabeça Não vou falar sobre Camandhi dessa vez Espero falar dele Em algum momento Mas vamos para o Mark O Mark, como eu disse Criação do Jack Kirby Ele lançou isso aqui como revista Era uma obrigação do Jack Kirby Quando ele foi para DC De acordo com o contrato Em fazer cerca de 15 páginas Pelo menos por semana É uma produção insana De roteiro e de arte Que ninguém faz isso Não É insano Não é para se fazer Só vai fazer mal para as pessoas Mas o Jack Kirby fazia dos anos 70 E com o cancelamento de alguns títulos Ele acabou trazendo uma ideia antiga que ele tinha Que era em levar o Capitão América Dos anos 60 Levar ele para o futuro Para testar o que aconteceria com o Capitão América Como seria um Capitão América Não ia ser o Steve Rogers Mas como seria um Capitão América Num futuro distópico Tem muito aqui Dessas distopias Dos meados do século XX Inclusive George Orwell Acho que é um dos principais Uma das principais influências Que foi o 1984 Mas enfim Ele cria Ele traz Recupera essas histórias Esse conceito E aplica no personagem Que é o Omak É uma história interessante Eu vou falar um pouco mais dela Mas antes de entrar Efetivamente nesse personagem Ou nessas oito edições Que foram só oito Depois ele volta para a Marvel Então A própria série Fica meio que inacabada Ela tem um fim Completamente abrupto Foi feito por outra equipe Dois quadrinhos Foi feito por outro carinha Só para dar um final Mais fechado Para a série do Omak Mas ainda assim São oito edições Interessantes Com conceitos interessantes E bons o suficiente Para ele Embora não ter virado Um personagem recorrente No universo DC Que tenha ganhado Várias e várias edições Ele virou um Um personagem conceito Lá para Acho que foi em 1991 Teve uma minissérie Em quatro partes Que o John Byrne fez Sobre o Omak Até em preto e branco Aqui foi publicado Pela ópera gráfica Que eu tinha quase certeza Que tinha Mas se procurar Na minha coleção E não encontrei Eu queria ler Essas histórias Foi como eu disse Em branco e preto E foram quatro edições Mais De mais páginas Então A gente pode falar Que teve oito edições E por que marcar esse oito? Porque existe a maldição De oito edições Do Omak Ele teve oito edições Lá nos anos 70 Em 1991 Teve essas quatro Estendidas Do John Byrne Depois Ele volta a aparecer Principalmente Ao longo dos anos 2000 Em várias Em várias participações especiais Ele teve uma participação importante Na verdade No período Da contagem regressiva Ele tem uma minissérie Em oito partes Oito mais uma vez Na contagem regressiva Para a crise final Depois ele volta No pós-flashpoint Entre 2011 E 2012 Ele teve mais Oito edições E Bem Enfim Como eu disse E depois Termina com isso E ele não aparece mais Só com participações especiais Em um título Ou outro Como de vez em quando Ele aparece Um outro personagem Que é o Irmão Olho Ele é muito mais Recorrente Que o próprio Omak Que vem aparecendo Em outras histórias Agora eu lembrei Que o Omak Também teve uma participação Durante os 952 Numa saga Que se passa Num futuro Meio pós-apocalíptico Voltado no Bá Voltado pro Batman E que o universo Do Batman do futuro Ou a Gotham Do Batman do futuro Foi a única que Conseguiu se salvar Era um Omak Que virou uma praga Todo mundo Estava se transformando E enfim É mais uma Mais uma referência O Irmão Olho Que teve mais Mais participações Inclusive Naquela saga Desceu um milhão Ele meio que vira Muito parecido O conceito Dos Solares Outra coisa que dá Pra pensar Do Omak Como conceito É que Embora ele não tenha Ganhado Títulos longevos Ele vai influenciar Direta Ou indiretamente Se a gente for pensar Na forma como Esse personagem Se cria Ele é uma pessoa comum Que de repente É transformado As suas células São transformadas Por esse tal De Irmão Olho Que modifica ele Completamente E vira Esse soldado Com super força E com outros poderes Que o Irmão Olho É um satélite Começa a dar De acordo com A necessidade Essa ideia Meio ciborgue Ela vai me lembrar Um pouco Do ciborgue Que vai vir Lá pro início Dos anos 80 Não sei No início Afinal dos anos 70 79 80 Ou já início Dos anos 80 Nos Novos Titãs A gente tem O Robocop A forma como Se trabalha O conceito Do Robocop Desse policial Que é completamente Alterado Tem um pouco Da memória Do que ele era antes Mas ele é Uma outra coisa Ele é uma força De paz De uma De uma força policial Uma força policial Que aqui Em Omaki Ela é bastante Bastante inocente Na verdade Aqui existe O bom e o mal Bem definidos Em Robocop Do Paul Verhoeven Lá que é de 86 Já é um cenário Um pouco diferente Também reflexo Dos anos 80 Que as As distopias A fronteira Entre o bom e o mal Esses tons de cinza Vão tomando Cada vez mais Cada vez mais espaço Mais pra frente Em meados dos anos 90 Aqueles sentinelas ômega A transformação Dos sentinelas ômega Que são Personagens Da Marvel Dos X-Men É muito parecida Com Omaki É muito parecida Com a forma Como Os seres humanos Viram máquinas Nesse No universo Do Omaki No universo Dos sentinelas ômega Inclusive tem Uma X-Men Acaba se transformando Uma personagem Acaba virando X-Men Uma sentinela ômega Acaba virando Uma X-Men E tá Recentemente Ela retorna Agora pra essa fase Mais recente Dentre as histórias As oito histórias Que a gente tem aqui Tem um arco De duas partes Que ricos Começam a transportar Seus cérebros Para corpos mais jovens Isso é muito Autorado de Carbon Que é um livro Relativamente recente Que teve a série Da Netflix Que não fez muito sucesso Mas Esse conceito Da imortalidade Através Da transfusão Do próprio cérebro Para corpos mais novos Para outras capas Para outros corpos Nesse caso Existe inclusive Uma questão social Que é sugerida Pelo Jack Kirby Lá na No Autorado de Carbon Tem também Mas de uma forma Um pouco diferente Mas é só pra mostrar Como vários conceitos São trabalhados Pelo Jack Kirby São Não trabalhados Mas são sugeridos Ele é um bom argumentista Ele é um desenhista Muito competente Mas como roteiro Nesse Omak Ele estava meio Putz Eu tenho que fazer A toque de caixa Ele não se esforçou demais Cada revista Cada edição Das oito edições Ela tem uma estrutura narrativa Dividida em quatro capítulos Isso é bem demarcado E por causa desses quatro E por causa desses quatro capítulos Bem demarcados O ritmo da história É completamente insano A revista Você vai lendo Ela tem até pouco texto Se for comparado Com revistas da época Ela tem Algumas redundâncias De caixas de texto Com diálogos Com imagem Mas elas são poucas E elas não atrapalham O ritmo narrativo A leitura É muito fluida E a cada duas edições Se fecha um arco Então Eu fui Sentei para ler Essa revista E uma questão de No máximo duas horas São oito edições São 176 páginas Em duas horas Duas horas e pouquinho Eu já tinha lido tudo Aproveitando bem a arte Aproveitando todo esse dinamismo Que o Jack Kirby coloca Em algumas splash pages Que fazem Toda a ambientação Esses cenários futuristas Que o autor cria E quebra um pouco Esses requadros Mais clássicos Que ainda estão Impregnados Na forma de se fazer Quadrinhos Nessa época A primeira história Inclusive A gente tem uma Quebra narrativa Bastante interessante Que é comum Agora Nesses últimos 20 anos Pelo menos é bastante comum É bastante recorrente Mas em 1970 Não era tão Tão simples assim Tão recorrente assim Que é começar A história pelo meio Mostrar já O personagem principal Agindo Como o super herói Que ele vai Que ele é Que ele quer ser Que ele quer ser vendido Para depois Mostrar a origem Como é Esse personagem Quem é Esse personagem Antes de se transformar É um cara Que trabalha Num escritório Uma pessoa Bastante simples Que vai lembrar As origens Dos personagens Da Marvel Que são pessoas Mais comuns Do que os personagens Da DC Principalmente Nesses anos Nesses anos 60 Nos anos 70 Então todos Esses conceitos Narrativos De construção De personagem De própria técnica Elementos de técnica De se contar Uma história Estão todos aqui E isso torna A leitura de Omak Uma leitura Bastante prazerosa E uma leitura Que também pode servir Como pesquisa Pra tentar entender Um pouco mais Do Jack Kirby Até esses detalhes Que foram contados No início Na introdução Do Mark Evanier Evanier Ou alguma coisa assim Falando que Essa história Foi pensada inicialmente Por um Capitão América Por um tipo De Capitão América Futurista São todos elementos Muito legais Eu gostei bastante Do encadernado Mas aí a leitura Mesmo Ela é uma leitura Muito simples Mas isso Só não me incomodou Mais Ele me incomodou Um pouco Mas não me incomodou Tanto por causa Da narrativa Completamente fluida E dinâmica Da revista Bem, isso aqui vai Logo na primeira página Na segunda página A gente tem A apresentação Efetiva De quem é o Omak O que ele está fazendo Aqui ele está Ele está em uma fábrica Que constrói ciborgues E são programadas Para explodir Depois Bem pautado Nessas Mega corporações Futuristas Que querem dominar Todo mundo Aqui Logo na primeira edição A gente já tem A apresentação De quem é o Omak De quem é o Irmão Olho A relação do Irmão Olho Que eu já Estava sempre com o pé atrás Mas É uma relação de amizade Bastante sincera Nessa primeira Nessas Nessas oito Edições A construção Que o Kirby Quer trazer É uma construção sincera Inclusive Esse olhar Mais Não Mais sarcástico Do mundo Que a gente tem Né Atualmente E talvez Os quadrinhos Vão ensinar Para a gente Ter esse olhar Mais sarcástico Para as histórias Em quadrinhos A partir dos anos 80 Não que não tivesse Antes Em histórias Em determinadas histórias Mas em histórias De super heróis Isso não era tão comum Aqui Eu fui com esse olhar E acabei caindo do cavalo As coisas são mais São mais separadas Entre heróis e vilões Inclusive O Omak Ele foi meio que criado Por uma corporação Uma corporação De paz Que traz a paz Através da violência Sem entrar no mérito Do que é paz E violência Mas Aquela coisa bem OTAN Norte-americana Ou estadunidense De fazer a guerra Para trazer a paz De acordo com os termos De quem Pretende fazer a paz Enfim Isso não é Não é discutido Isso não é uma questão Para o Jack Kirby Isso na verdade É uma questão resolvida Que para ele Isso é o certo Então não existe Discussão a partir disso Mas É interessante ver Com o olhar Agora De 2020 Essa Essa sensação Esse cenário Até mais inocente Então a gente tem Uma força de paz Mundial Que vai tentar Trazer A justiça Para os outros Para todas as partes Do planeta Enfrentando Cientistas malucos Que fazem Essa imortalidade Através da mudança De cérebro A gente tem Um vilão Muito caricato Todos os vilões São caricatos Aqui mas Um vilão Muito caricato Um ditador Dos trópicos Muito inspirado Em Che E Fidel Castro A visão A ideia De Che E Fidel Castro Que os Estados Unidos Sempre teve Por causa Da influência Comunista Que come Criancinha E blá 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 Então aqui A gente tem Esse tipo De caracterização Então é tudo Muito É tudo muito Previsível Na verdade O lance A diversão Está em Perceber Todos os elementos Diferentes Que o O autor O Jack Kirby Está propondo Para essa Para o leitor Mesmo sendo feito A toque de caixa Como dá para perceber Aqui está Esse Esse ditador Na verdade Alguns traços A gente pode Ligar diretamente Aos traços Mais russos Mas sempre com essa ideia Vindo inspirada Na guerra fria Mas enfim Foi uma leitura Que eu achei Bastante interessante Ela não foi Enfadonha Ela foi bastante Dinâmica Tem conceitos Legal Isso aqui Foi trabalhado Por mil e uma Mídias diferentes Depois Fazendo referência Ou não fazendo referência Direta ou indiretamente Claro que o Mac Também bebe De outras referências Mas enfim Acho que Para quem quer Para quem gosta Do Kirby Acho que vale a pena Vale a pena Atrás Se pegar Tenta procurar Alguma promoção Aqui O problema É esses preços Atuais 39,90 É bem carinho Mas são 180 páginas Condizente Com o atual patamar De preços Mesmo Que eu não goste Desse patamar Enfim Esse foi o Mac Do Jack Kirby Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Presto Gaudio Me sigam também No Spotify Ou qualquer agregador O Anchor Raid Qualquer agregador De podcast Onde eu faço O Fortaleza Quântica Digita Fortaleza Quântica Qualquer programa Que vocês escutarem Nesse podcast São programas Praticamente atemporais Onde a gente discute Temas bastante interessantes Dessas mídias De quadrinhos Cinemas E séries Eu e alguns amigos meus Programas De uma hora Uma hora e meia Mais ou menos Que dá para Explorar Muito Qualquer um Desses temas O Mac Eu não lembro onde comprei Eu sempre vou esquecer De onde eu compro Mas dá para encontrar Em lojas Comic Shops Espalhadas pelo Brasil inteiro Tenta ajudar Essas Comic Shops A sobreviver Nesses momentos De pandemia E com problemas De distribuição E tudo isso A gente precisa Que elas Que elas sobrevivam Para que não exista Apenas O monopólio Da Amazon Ainda assim Tem a loja Da própria Panini Que de vez em quando Tem algumas promoções Tem cupons E tal E a Amazon Que de vez ou outra Também É possível encontrar De forma mais barata As revistas Que estão Nesses patamares Tão caros Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Então compre Computadores Televisores Coisas bastante caras Que isso vai reverter De uma forma Bem interessante Para eu poder Trazer outros elementos Outras revistas Poder explorar Outras editoras E conversar com vocês No canal É isso Acho que já falei demais Espero que tenham gostado Do vídeo Compartilhe o vídeo Para saber se outras pessoas Estão lendo o Mac Gostam ou não A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau